Programa Relações de Consumo, oferecimento Matheus Negrão Coifer, telefone 37339921. Magras, a maior rede de emagrecimento saudável do Brasil e estética de resultado. De volta aqui da Duvale TV com Relações de Consumo pra você, pra falar a respeito daquelas ligações das operadoras de telefonia, fazendo aquelas propagandas chatas, telemarketing, querendo vender produtos pra você a toda hora, todo instante. Gente, tem gente falando que estão vendendo até de madrugada, pelo amor de Deus, né? E aí me perguntaram, o que eu faço, Carla? Olha, liga na operadora de telefonia celular sua, anotem o protocolo, é muito importante, eu bato nessa tecla porque é importante. Anota lá o protocolo todo, aquele número enorme, que eles fazem questão disso, pra você não tá anotando, tá? Já é pra distrair aí o consumidor. Então você anota, anota a data que você ligou até o horário, eu anoto tudo. E o nome do atendente também. Se você não tiver no seu celular, aquele aplicativo que grava a conversa, eu aconselho baixar, tá? Se bem que tem o decreto do SAC, que as operadoras são obrigadas a gravar, e se o consumidor solicitar, eles têm que até em 72 horas passar pro consumidor. Vem e-mail, enfim, eles têm que dar um jeito de tá passando pro consumidor essa conversa que foi gravada. Mas eles sempre dão uma manobra aí e eles não cumprem o decreto SAC aí, que por obrigação deveriam, né? Então o que acontece? Continua, depois dessa ligação, desse protocolo que você está nas mãos aí, continua aquelas ligações chatas. Aí o consumidor faz o que? Liga na Anatel e faz a denúncia. Por quê? Essa operadora poderá ser inclusive autuada e a multa é pesada por essas ligações aí insistentes. Olha, se nem quem está devendo, está em atraso, pode ficar recebendo ligações insistentes e fora do horário, imagine então essas ligações de propaganda. Óbvio que não pode. Então o consumidor tem que sim exercer o seu direito, é um crime contra o Código de Defesa do Consumidor, mas como? Reclamando, exercendo, fazendo, exercendo a sua cidadania, tá certo? Daqui a pouquinho mais, Relações de Consumo pra você. Programa Relações de Consumo. Oferecimento. Matheus Negrão Coifer. Telefone 37339921. Magras, a maior rede de emagrecimento saudável do Brasil e estética de resultado.